Salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Tô aqui mais uma vez Gravando agora a gameplay de Until Dawn Os melhores momentos assim, mais tensos que eu passei Se vocês gostarem, peço que se inscrevam E se puder dar o like também, ajuda demais o crescimento Agora que a gente tá começando aí Valeu, tamo junto Caraca, que bizarro Mas vamos precisar de mais um participante para nos ajudar a decidir Qual cobaia viverá e qual morrerá Ah, não! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Cris! Tem a gente daqui! Por favor, por favor, acalmem-se todos É algo bem simples Christopher, você tem uma alavanca bem na sua frente Tudo o que precisa fazer é escolher quem vai salvar Rápido, por favor Por favor, isso não tá acontecendo Ah, meu Deus, isso não tá certo Tá bem, tá bem, tá bem, vai dar tudo certo Caraca, campeão, vamos pensar nisso por mim Cris, você não pode me deixar morrer Um segundo, eu não consigo pensar direito Merda Caraca, que tem esse humano, que merda Caraca, que merda Ai, que agonia Ai, que louco Nossa, mano, que bizarro Caraca Não, não, não olhe, Ashley, não olhe Não olhe, Ashley, não olhe Não olhe, eu não posso sonhar, Cris Por favor, diz que ele tá bem Por favor Bizarro Eu tô indo, Ashley, eu vou descer você Shhh, para, por favor Tive que escolher ele, né Porque afinal foi ele que trouxe a gente pra essa merda aqui O que é isso que ele me enrava, bicho? Opa Ah, que merda Que grama Ai Que agonia Que ferro Tem que enragar o dedo Ai Ah, não vou por causa dele não Vou abrir a marinha Caraca, que dolorido Puta merda Tem que cortar os dedos Tem que cortar os dedos Isso aqui vai demorar demais Vai acabar morrendo Ai, merda 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 Ai Ai Que agonia Que diacho, velho Ah, o cara não vai fazer nada agora Que bizarro Oi É, ele é bem respeitoso Pessoal Pra um psicopata O que são fazendo aí fora Corre, minha filha Corre, corre Corre Corre, corre, corre Caraca Sinistra Pula Nada se esconder Nossa, quase Isso é rápido Ah, não quero que ela morra Faz alguma coisa, minha filha Vai Corre, corre, corre Prefiro correr O negócio de se esconder Não dá certo não Corre, corre, corre Tá de brincadeira Sem maçaneira Que merda Ai, caraca Nossa, só foi por pouco Ainda tem isso mesmo Esconder o caramba Eu vou correr Eu escolhi errado Caraca Eita, puxa Nossa, tem que ser rápido Puta merda Rápido Rápido Eita, puxa Segura, minha filha Esse aqui você é otário Mas eu não quero que você morra Não Caraca É só dar a mão É, morreram os dois Nossa, ela morreu Será que eu fiz merda? É, Billy Acho que é esse cretino E ele tá tentando ferrar com as nossas mentes Por que ele iria armar tudo isso, Chris? Ele tá tentando dizer Que está atrás de todos nós também Cadê a Sam, velho? Salvem ela Ai, misericórdia Nossa, tá arrependido Tem um fantasma mesmo, meu? Sério, que tem até um fantasma nesse jogo Mas você viu, Chris De verdade Ah 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 Chris, 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 Chris Ah Morreu? Sam Ela tá morta Ela não tá morta Ela não tá morta Como você sabe Ela ainda tá respirando Qual é o problema, então? Acho que foi nocauteada Ah Ah, não, 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 não Isso é ruim Isso é muito ruim Eita, poxa Olha pra trás Você vai dar uma lente Não, não, não Poxa, ninguém tem reação nenhuma Pronto, pegou os três Ok, lasco Chris já tomou uma decisão fatal hoje E agora precisa tomar outra Chris, você pode pegar essa arma na sua frente e atirar na Eschel Ou atirar em si mesmo Quem sobrará viverá a escolha Oh, meu Deus, não, 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 Chris Crê, 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 para não, não, Deus, não Nossa, velha Ah, não vou matar ela Caraca Poa, velho Que jogo Filho da mãe